Olá! A ideia para hoje é um trabalho iniciando em frontura. Serve para punhos e barras. Coloquei todos os pontos para a máquina, todas as agulhas para cima. Venho na frontura e elevo agulhas. Quando eu elevo assim, eu tenho que perceber que elas não fiquem muito apertadas, muito juntas umas das outras. Se estiverem muito próximas, vai dar problema quando passar o carro. Então, para resolver esse problema, venho aqui na alavanca de deslocamento mínimo e coloco ela ou no H ou no P. Porque, dependendo do que eu queira, ela mais para perto, uma da outra, ou mais distante, mais espaçadas. Olho também a posição em que o manípulo está. O manípulo é essa peça aqui. Ele está no 5. Geralmente, eu começo o trabalho estando no meio, mais centralizado. Porque, se eu preciso usar o manípulo, girando ele para um lado ou para o outro, eu ainda tenho 5 para um lado, 5 para o outro. Então, colocar na posição central no início do trabalho. Elevo as agulhas de máquina e frontura. A primeira carreira, sempre uso em regulagem mais baixa. E, lembrando, para mim, eu costumo fazer assim. Outros fazem de outra maneira, cada um acha a sua. A última agulha da frontura, a última agulha é sempre a no lado direito. Enquanto que, no lado esquerdo, a última agulha é sempre a da máquina. Para mim, tem dado certo assim e eu continuo fazendo dessa forma. Se você faz ao contrário, também o trabalho dando resultado é o que importa. Regulagem zero ou próxima ao zero. Aqui, eu vou usar um fio médio. No caso da Eugene, introduzo o fio aqui na máquina e frontura, nessa cava que existe, e levo para o carro. Passando o fio por dentro do engate. Sempre perguntam, iniciantes principalmente, como eu faço para começar a colocar o fio. No caso de usar máquina e frontura para esse modelo 830, ela tem uma cava bem fácil de entrar a linha e ficar presa. Só que eu não posso soltar a pontinha. Então, já coloco um grampo na ponta e deixo ela por baixo da máquina. Assim, ela não se perde, fica presa. Faço uma carreira e já coloco o pente. Percebe que todas as agulhas pegaram o fio. O pente sempre bem centralizado e com pesos. Se eu tenho muitas agulhas, coloco mais de dois pesos. Um no centro e um de cada lado. Para que ele não fique mais para um lado e para o outro, porque ao passar o carro, esse tipo de situação aqui, em que o pente está torto, vai enroscar o carro e quebrar muitas agulhas. Venho no carro, aperto o primeiro parte. No caso desse modelo da Eugene, é assim. E ergo o primeiro PR. Ajusto a regulagem para um. E faço duas carreiras. Uma dessas carreiras trabalhou somente a frantura. A outra trabalhou somente a máquina. Desligo o parte, baixo o PR e toda a máquina está desligada. Agora, vou trabalhar com uma mão no carro e uma mão no manípulo. E giro, dou uma girada. Que as agulhas que estavam antes bem encaixadas aqui, elas vão vindo, no caso da frontura, elas vão caminhando para a direita. Não largo a mão nem do carro e nem do manípulo. Ajusto a regulagem para dois. Na frontura, dois. Na máquina, quatro. Fica bem pesada a máquina para levar. Giro o manípulo mais uma vez para a direita. Volto o manípulo girando para a esquerda. Mais uma vez para a esquerda. Mais uma vez para a esquerda. Uma para a direita. 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 Esquerda. Esquerda. E esquerda. Direita. Faço três vezes o manípulo girando para a direita. Percebe que aqui as agulhas que estavam da máquina e da frontura, elas já estão distantes. Só tenho agulhas para o lado da máquina, na esquerda, e só tenho agulhas no lado da frontura, para a direita. Vou olhando no manípulo. A posição que antes eu estava sempre no cinco, agora já está no três. Quando eu giro o manípulo, estava no três. Quando eu giro ele para a esquerda, ele vai caminhando para números ascendentes. Estava no três, venho para o quatro, depois cinco e seis. Depois volto novamente. Então, giro sempre o manípulo do três ao seis. Não largo a mão do manípulo para não me perder. Às vezes, a regulagem da máquina está muito apertada e não despacha as agulhas. No caso da minha máquina, sempre acontece isso. Então, sempre eu olho e ajusto, puxando a agulha para baixo. Não vou aumentar a regulagem, porque senão o trabalho fica muito mole. E isso daqui é um punho. Geralmente, punhos e barras faz-se com a regulagem um pouquinho menor. Cheguei no seis, volto... Até o três. Agora, volto novamente até o seis. Cheguei no seis. Terminei a quantia de carreiras que eu quero. Passo para a máquina esses pontos. Usando a agulha de olho duplo. Para facilitar o transporte dos pontos da frontura para a máquina, vou aqui na alavanca de deslocamento mínimo e coloco ela na posição P. E aí E aí E aí E aí passados todos os pontos tenho que abrir a frontura venho com as duas mãos na lateral e abro um degrau de um lado e do outro depois mais um e assim eu tenho o trabalho na máquina feito preciso trocar o cabo pelo cabo da máquina no caso da Eugene o engate aqui existem duas posições B e A abro o engate A coloco o fio lá atrás e fecho o engate esse é um modelo simples tem máquinas que simplesmente colocar o fio sem esse engate ser fechado e ela funciona bem também aumento a regulagem para 10 faço duas carreiras e agora vou fazer vários aumentos internos porque é um punho e eu quero ele mais apertado do que o restante então levo pontos para fora trazendo agulhas vagas para dentro e para não ter esse furinho da agulha vaga pego a laçada da carreira de baixo do ponto lateral e preencho a agulha formando um ponto ali coloco na regulagem normal de trabalho e vou fazer aumentos laterais também usando o transportador então levo com uma margem de três agulhas levo os pontos para fora e preencho se eu quero uma manga com mais pontos em cima vou fazendo aumentos a cada seis carreiras ou a forma que você quiser pode ser aumentado pontos na lateral para que embaixo a manga é mais estreita e perto da cava a manga é mais larga e assim eu vou fazendo a manga na continuação o que eu quero mostrar mesmo é o efeito do punho e fica um trabalho muito bonito bem delicado mesmo para punhos eu uso esse tipo de trabalho e para barras também quando eu não quero uma barra dupla esse é um trabalho que ele fica firme não enrola nas laterais nem embaixo ele fica firme só que ele não tem uma elasticidade como uma barra um por um ou dois por um ou coisas assim e fica lendo mais esse desenho do zigue-zague do movimento que o manípulo faz nossa ideia para hoje é essa bom trabalho e aí